É o seguinte, qual a melhor batata então pra gente faturar mais de 3 mil reais de lucro por mês? E quando eu tô falando de lucro, não é de faturar, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte Poxa Rafa, tem pessoas que vêm aqui no suporte, poxa eu queria até pra agradecer né Rafa Eu queria agradecer os seus vídeos ali, me ajudam muito, tô faturando cara, que legal E olha o que que tá acontecendo, algumas pessoas vem e falam Poxa, eu tô fazendo aqui por mês, cara, 10 mil reais A pessoa falou, eu nunca ganhei 10 mil reais na minha vida Aí eu falei, opa, pera aí, dá uma freada aí, tô muito feliz, parabéns Porque de nada adianta você tá aqui nessa aula se você não implementa, se você não aplica o que eu tô ensinando pra vocês Então, quando ele falou pra mim, poxa, eu tô faturando 10 mil, eu tô tendo 10 mil reais de lucro ali, cara Ganhei 10 mil, isso é demais, eu tô muito feliz, isso dá 10 vezes o salário que eu ganhava no mês Eu falei, opa, pera aí, dá uma freada aí, por quê? Uma coisa que vocês precisam entender, faturamento não é lucro Faturamento não é lucro Não quer dizer que, é porque eu não lembro o nome dele, se não eu falo o nome dele aqui pra vocês O menino tá ganhando lá 10 mil reais de faturamento Só que faturamento não é todo o valor que ele tá tendo de lucro pra ele Faturamento é todo aquele valor que você vende Lucro é aquilo que sobra depois que você tira todo o gasto que você teve pra fazer aquelas vendas Ou seja, o que você gastou com a batata, com a gordura, com o tempo que você tava ali Com a eletricidade pra manter o fritador trabalhando ou o gás, tá? O tempo que você gastou de produto de limpeza, de embalagem, descartáveis, molhos, temperos, tá bom? Então, todas as despesas que você teve, você tem que retirar tudo isso pra poder entender o que é o seu lucro Então, não confunda, a partir desse momento aqui, não confunda Não se permita cair nesse conto aí de que 10 mil reais que entrou no caixa Quer dizer que você tem 10 mil reais à sua disposição pra poder gastar Não funciona desse jeito, tá bom? Então, entenda um pouquinho sobre essa contabilidade interna Dentro de tudo, quem tá fazendo esse tipo de faturamento Ele tem uma média de margem, né? E aí eu perguntei, tá, e qual que é a margem que você tá trabalhando aí com as suas batatas Pra você entender o que é o lucro pra você? Aliás, eu não sei, só sei que eu vendi 10 mil reais nesse mês No mês passado eu vendi 4, nesse mês eu já vendi 10 Falei, opa, pera aí, vamos lá E aí ficou numa média ali entre 25% e 30% Que eu não sabia todos os custos, mas eu acho que... Não é nem 25%, eu acho que fica entre 20% e 30% Mais ou menos a margem de lucro dele, tá, beleza? O que que quer dizer isso? Uma pessoa que tá trabalhando de forma super, assim, é tranquilona mesmo, tá? Só foi fazendo ali e vendendo, só se preocupou com as vendas Tá tendo um faturamento aí já de 3 mil reais E isso trabalhando com batata congelada comprado no supermercado Sem trabalhar com batata in natura Aí a gente começou a conversar e expliquei pra ele, ó Aqui você pode reduzir o custo aqui, você implementa ali E eu fiz uma mini consultoria ali com ele Pra que ele pudesse dar uma melhorada nessa efetivação E onde que ele vai começar a perceber a margem de lucro de batata frita ali Que passe desses 3 mil reais? Esses 3 mil reais que eu tô apresentando aqui, que você pode chegar Ele começa a desaparecer do seu empreendimento simplesmente lá nos gargalos O que que é o gargalo? É tudo aquilo que tá sobrando ali, que tá vazando É tipo o saco furado de batata Você tá indo embora com o saco de batata aqui Só que ele tá furado e a batatinha tá caindo pra trás lá E você tá perdendo parte do seu lucro Simplesmente porque o seu negócio tá perdendo Simplesmente porque tem um gargalo muito grande E aí a primeira coisa que você tem que fazer Pra você ter faturamento acima de 3 mil reais Cancelar, finalizar, anular todos os gargalos que você tem na sua batataria Tá bom?